Olá, bom dia a você que nos acompanha em todo o Brasil. 16 de outubro é o Dia Mundial da Alimentação. E para chamar a atenção sobre a importância desse tema, diferentes atividades aconteceram ao redor do planeta. Nós vamos aproveitar este acontecimento para abordar um evento da maior importância para o Brasil. A 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que acontece de 7 a 10 de novembro em Salvador, na Bahia. Com o tema, alimentação adequada e saudável, direito de todos. O evento é promovido pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Concea, e também pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, o CAESAM, e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Essa teleconferência tem como objetivo informar sobre os preparativos para esse grande evento e fornecer orientações aos delegados e delegadas que participarão do encontro. Você pode obter informações sobre a 4ª Conferência no site do Concea. As nossas convidadas são a Conselheira do Concea, Maria Emília Pacheco, e a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Maia Tagage. Obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-las. Maria Emília, você participou de várias fases, elas tiveram início nas cidades, depois elas foram para os estados, e agora todos esses dados vão ser apresentados agora numa conferência nacional. Mas pela sua participação desde o início, o que é que você traz? O que é que você acha que realmente conseguiu se construir a respeito? Bom dia a você, bom dia aos telespectadores e telespectadoras. Esse processo é um processo muito rico, porque houve uma adesão significativa de cidadãos e cidadãs nos municípios, nos estados, na construção do diagnóstico sobre a alimentação adequada e saudável, porque a conferência tem esses objetivos extremamente importantes de avaliar quais os avanços nós temos conseguido, que ameaças também existem ainda para efetivar o direito humano à alimentação, para conquistarmos a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional. Mas também temos um objetivo muito importante que nos municípios, nos estados, também fomos discutindo, que são as propostas de planos municipais, planos estaduais de segurança alimentar, porque essa conferência se realiza num contexto muito especial. Nós já temos um plano nacional de segurança alimentar, com várias diretrizes, e essas diretrizes foram estabelecidas desde a conferência anterior, por isso que é uma construção histórica extremamente importante. As diretrizes emanadas da terceira conferência foram depois fixadas, estabelecidas num decreto no ano passado, nós sempre gostamos de mencionar e lembrar que é o decreto 7272 de agosto de 2010, ele fixa as diretrizes que dizem respeito às formas de produção sustentáveis da alimentação, à educação alimentar, alimentar, a forma de garantir a saúde e nutrição pela qualidade de alimento. São várias diretrizes, porque na nossa perspectiva, soberania e segurança alimentar se constrói exatamente com a interinstitucionalidade. Por isso é que são muitas diretrizes que estão hoje contidas no plano, que nós vamos buscar proposições para aperfeiçoá-lo durante a conferência, e também essa conferência tem o sentido de avançarmos mais na construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esses são, então, os conteúdos que nos levam à quarta conferência, no seu momento nacional, e que estiveram elaborados, refletidos, com proposições vindas neste processo, desde os municípios, estados, territórios. Então, todo esse conteúdo, essa metodologia que será usada agora na quarta conferência, isso vem sendo construído há muito tempo? Sim, porque o que os estados e municípios debateram também vem desse processo de construção histórica desde a conferência anterior, mas também com as manifestações no Conselho Nacional, também nos conselhos estaduais, municipais. Nós podemos dizer que é um processo permanente de reflexão, de proposição. Também quero lembrar que, além das conferências no plano municipal e estadual, nós tivemos encontros temáticos. Foi muito importante, foi uma inovação na construção da quarta conferência, termos realizado um encontro temático das populações negras, povos e comunidades tradicionais, e também um encontro temático inovador, que foi o debate da segurança alimentar e nutricional, associado à perspectiva do desenvolvimento urbano. Foram dois encontros muito importantes, mas também neste período, nesse interregno entre as duas conferências, tivemos seminários nacionais extremamente importantes, como, por exemplo, o Seminário Nacional do Programa de Aquisição de Alimentos, PA, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que produziram proposições de aperfeiçoamento desses programas, dessas políticas, muito importantes, que agora também estamos incorporando dentro da nossa metodologia, estamos agora exatamente finalizando um documento base, que é o documento que servirá de orientação para o debate na quarta conferência. E esse documento base, do ponto de vista metodológico, ele se construiu, então, com as reflexões e proposições das conferências, dos encontros temáticos, desses encontros nacionais. Então, como você pode observar, e delegados e delegadas que seguramente também estão nos ouvindo, e outros e outras também que se interessam por essa construção política tão importante no Brasil, percebem que a ideia de processo é fundamental. A ideia de processo, de participação social, isso rege, e o princípio da interinstitucionalidade, são aspectos e princípios que vêm regendo essa perspectiva, essa construção nossa. São três eixos? São três eixos, isso mesmo, que correspondem um pouco a esses conteúdos que eu fui explicando. O primeiro eixo trata exatamente dos avanços, mas também das ameaças em relação à efetivação do direito humano à alimentação e à construção da perspectiva de soberania e segurança alimentar. O segundo eixo vai tratar do Plano Nacional de Segurança Alimentar. E o terceiro, da construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Onde vamos exatamente buscar avançar nos processos de pactuação, na concretização sobre como municípios e estados, os entes federados, junto com o Plano Nacional, se articulam na implantação desse importante sistema. Maria Emília, obrigado pela sua participação. Vou aproveitar aqui e conversar com a Maia, que é a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do MDS e trabalha com programas envolvendo todos os ministérios. Maia, como é que você acha que tudo isso vai ser representado e a importância disso na quarta conferência? Bom, a quarta conferência é o ápice desse processo de construção da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, como a Maria Emília colocou, que tem dois princípios essenciais, que é o da intersetorialidade e participação social. A própria conferência reflete esse processo de participação social. Nós vamos ter 1.600 delegados, dois, três da sociedade civil que passaram por um processo de construção nos seus locais, nos seus municípios, nos seus territórios, foram eleitos. Então, já foram debatidos os temas essenciais dos eixos da conferência e teve envolvimento também dos gestores locais, municipais e estaduais, que tocam os programas intersetorialmente. Porque aí, quando a gente está falando de segurança alimentar e nutricional, a gente está falando desde programas que apoiam a produção local de alimentos, a produção sustentável, o uso sustentável do território, do espaço, das terras, passa pela estruturação de sistema de abastecimento local, quer dizer, que peguem, consigam trazer essa produção e colocar no menor espaço, com o menor custo possível para o consumidor e programas que trabalhem diretamente o acesso da alimentação à população em segurança alimentar, seja por meio de alimentos, doação direta de alimentos, como o caso das cestas, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que destina essa produção local para famílias em segurança alimentar, seja o Programa de Alimentação Escolar, seja os equipamentos públicos de alimentação e nutrição, como restaurantes e cozinhas, enfim, são programas que passam por vários setores, desde a agricultura, da educação, da saúde, a gente também está falando de orientação nutricional, qual o melhor... Qual é o terceiro eixo? O terceiro eixo é o sistema de segurança alimentar, construção do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E como é que você passar isso para um Brasil inteiro? Quer dizer, são diferentes estados, diferentes municípios, muitas dificuldades, como é que faz para fazer isso, para adaptar para que isso funcione no Brasil? Pois é, essa construção, também como foi colocada pela Maria Emília, já faz anos, desde, enfim, pode-se colocar assim, quanto prioridade do governo federal, com a criação do Projeto Fome Zero em 2003, recriação do Conselho Nacional, e a partir daí foram criados marcos legais. Foi criada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que define o escopo da segurança alimentar, o conceito, o escopo da política, e o decreto, tem um decreto 7272 de agosto do ano passado, que define o que é o sistema, o que é o CISAM, do que ele é composto. Ele é composto pela Conferência Nacional, pelo Conselho Nacional, pelo Conselho, pela Câmara Interministerial de Segurança Alimentar, e cada um deles compõe, tem como obrigação, enfim, elaborar e implantar a Política Nacional de Segurança Alimentar, a partir de planos, planos nacionais, estaduais e municipais de segurança alimentar. Então, esse marco legal é que dá orientação para todos os estados e municípios, e nesse decreto se orienta como os municípios e estados podem aderir ao sistema. Então, ter critérios de adesão, tudo isso foi trabalhado nessas conferências estaduais e municipais, e serão foco de apropriação, de melhor apropriação ainda na Conferência Nacional de aprovação para a gente conseguir implantar o sistema de segurança alimentar. Quer dizer, União, estados, municípios e sociedade civil, juntos, na definição de prioridades para garantir a segurança alimentar, para garantir o direito humano à alimentação adequada, quais são as prioridades, quais são os desafios, quais são as ameaças, como diz a Maria Emília, e quais são as políticas e os programas que devem ser integrados nesse sistema, aí olhando programas municipais, programas estaduais e programas federais. Ok, Maia, obrigada. E nós vamos para o intervalo, já já nós vamos voltar, no próximo bloco nós vamos conhecer a programação da quarta conferência, e você pode enviar perguntas pelo telefone 0 operadora 61 3799 5863 5864 5867 5868 ou pelo e-mail que aparece na sua tela tele arroba mds.gov.br. Voltamos já! Tchau, tchau!